Música Quando a lama virou pedra e manda a cara o secou Quando o ribação de sede bateu asa e voou Foi aí que eu vim-me embora carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira, que princesa já rompou Eita paraíba, mulher macho sim senhor Eita pau-pereira, meu batoque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher macho sim senhor Paraíba masculina, mulher machucitiva Paraíba masculina, mulher machucitiva Paraíba masculina, mulher machucitiva Quando a lama virou pedra e manda a cara secou Quando a ribação de sede bateu o asaíba Foi aí que eu fui-me fora carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina, mulher machucitiva Paraíba masculina, mulher machucitiva Paraíba masculina, mulher machucitiva Paraíba masculina, mulher machucitiva Eita, eita, mulher machucitiva Eita, eita, mulher machucitiva 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 Mulher machucitiva